Fala Cloca, tudo bem? Fábio Luz aqui pra mais um unboxing rápido e hoje o modelo da Kassi que acabou de chegar pra gente Um modelo pequeno né, pra quem gosta de um relógio menorzinho no pulso, vou mostrar esse relógio Inclusive o link dele tá aqui na descrição, né, com o cupom também pra quem é inscrito aqui no canal Dá uma olhadinha, aqui eu tenho manual de instruções e garantia, né, todos os relógios comprar diretamente com a Kassi Brasil Mas bora aqui pro relógio, no final eu quero saber se você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Kassi Tirar o plásticozinho aqui né, tirei, dá um zoom, porque ele é bem pequitinho Mas olha só, temos um relógio aqui com essa pulseira de couro, couro sintético né É um relógio com fundo de tampa de pressão Olha ali ó, tampa de pressão, tem um modelo, tem escrito aqui, o que que tá escrito aqui, deixa eu virar aqui Stunless Steelback, eu acho que é essa tampa aqui de trás Ela é de metal, ela é de aço, desculpa, de aço não oxidável né E aqui resistência a água A caixa dele é de metal e a pulseira de couro sintético O modelo da Kassi simples, relógio pequeno pra quem gosta né, desses relóginhos mais discretos Vou pesar ele aqui agora, eu acho que eu falei no vídeo passado que eu acho que era o relógio mais leve Que a gente trouxe na VixClock, o F91 né, vou deixar ele até aqui nos cardzinhos Pra você dar uma olhada depois, mas eu tô achando que esse daqui é mais leve, vamos ver Ah não, o F91 ainda é mais leve, esse daqui tá com 24 gramas Fica com essa sensação Mas esse daqui é mais leve Bora medir ele aqui agora Olha só Aqui eu tenho ele com 20 27 28 na verdade, milímetros de diâmetro né E 30 milímetros com a coroa Aqui eu tenho 7 milímetros de altura Da caixa E comprimento vertical, agora vocês vão se assustar Olha esse daqui 33 milímetros de comprimento vertical E a pulseira aqui também Ela é bem fininha Eu acho que ela é constante, o tamanho dela não muda Mas vamos ver aqui ó Tem 14 milímetros aqui Na base Ela muda assim ó, fica bem mais fininha aqui E aqui embaixo 12 milímetros aproximadamente Deixa eu colocar aqui no pulso pra você ver como é que fica né Olha só E aí Clocker, usaria ou não usaria? Eu não sou muito chegado em relógio pequeno né Mas Muitas pessoas utilizam esse tipo de relógio Eu queria saber de você Bem legal essa interação aqui embaixo né Inclusive Se você não for Clocker aqui do canal ainda Já se inscreve Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Que a gente sempre tá trazendo aqui Os melhores vídeos Pra você que gosta De relógios Olha como é que ele fica Vendo E aí Usaria ou não usaria? Inclusive Não esqueça de curtir esse vídeo também tá Que é muito importante pra ele chegar pra mais pessoas Vamos aparecer dois vídeos aqui agora Um aqui Outro aqui Escolhe o melhor Pra você continuar assistindo E maratonando aqui no canal Até o próximo vídeo Clocker Até mais Tchau tchau